Vamos começar o especial de doces ingleses Como eu falei na semana passada, nesse exato momento enquanto você assiste esse vídeo Eu tô lá passeando na terra da rainha Se você quiser acompanhar em tempo real tudo que eu tô fazendo por lá Me segue no Insta, é arroba mapibas E quando eu voltar de viagem vai ter vlogs de tudo que eu fiz e comi por lá Mas nesse tempo que eu tô viajando eu não queria deixar vocês sem vídeos Então eu resolvi fazer duas receitas inglesas pra vocês Hoje a gente vai começar com uma que é super tradicional de Londres O Stick Toffee Pudding Agora, você pensa, Pudding, Pudim né? Eu achei que era um pudim Mas aparentemente na Inglaterra, Pudding é como eles chamam todas as sobremesas O que é um pouco estranho Mas no final das contas, esse Stick Toffee Pudding é um bolo de tâmaras Que depois você joga uma calda de caramelo por cima E é super fácil de fazer Então antes de ver como é que faz esse bolo Já aproveita e dá um like aí embaixo E se inscreve naquele botão vermelho Se você tá vendo, você ainda não é inscrito E vamos ver como é que faz We're going out It's a beautiful day It's like the sun is here to stay But sing for summer The grass is so green The bluest sky you've ever seen Now don't get me wrong Who knows what the future holds But for now I wanna, I wanna, I wanna hold on to this electric feeling I wanna, I wanna, I wanna hold on to this electric feeling Você vai deixar suas tâmaras na água fervendo uma meia horinha Assim elas não amolecer e vai ficar mais fácil transformá-las numa pasta E gente, eu acho assim que quando tem tâmaras dá pra chamar o doce de saudável Não dá não? Dá sim, né? Dá, né? E agora a gente vai fazer o que eu acho que é a melhor parte A calda de caramelo E aí The evening creeps in But we're staying out Strumming hits on all guitars The night is so perfect The songs keep us warm Watching the sunset and the stars Tchau. Tchau. Essa calda maravilhosa você pode deixar num potinho na tua geladeira e depois esquentar quando você quiser comer, por exemplo, com sorvete ou uma torta de maçã ou qualquer outra coisa. Ela é espetacular. E é isso. Se você conhece mais algum doce inglês ou uma versão diferente desse aqui, deixa no comentário me contando. Eu vou adorar fazer mais pra vocês. Não esquece de ir lá vendo o insta como é que tá sendo minha viagem e na quinta-feira tem mais um doce inglês pra vocês. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e volta sempre. Tchau. Eu devia aprender a letra dessa música.